É isso, viu? Ô moço, pelo amor de Deus, moça. Que isso, gente? Que isso, boy? Ei, boy, que isso, boy? Ei, boy, que isso, boy? Não é ideia não, boy. Ei, boy, que isso? Não é ideia não, boy. Que nojo, meninão. Nem pagou um vinho antes. Não é ideia não, boy. Nem pagou um vinho antes, meu filho? Não. Essa língua pressioninha, tá? Mas ele tava bem limpinho, né? Eu acho que ele toma banho. Que lindo, é? Que lindo. Come along with me Till I'm down beside the sea Eu acho que ele toma banho. Eu acho que ele toma banho. Eu acho que ele toma banho. Eu acho que ele toma banho.